Olá, galera! Bem-vindo ao canal da Mota! Hoje estou aqui para mostrar a minha cor da minha unha que eu pedi, minha nova cor, essa aqui, ó. É, essa aqui, ó, vermelho. Eu amo vermelho. Pintei esses dias, tá vendo, pessoal? Gente, pra quem gosta de cor de esmalte, eu digo essa cor assim, já que tem uma grande, ou pequena também, vermelho, porque é uma cor muito bonita. Eu amo, é muito boa essa cor. Apesar que tem várias cores que eu gosto de pintar, mas essa resolvi pintar esses dias, né? Toda sexta-feira pinto uma cor diferente e essa semana resolvi pintar vermelho. Gente, assim, uma inscrita minha pediu pra me fazer o vídeo mostrando a minha unha, né? O que eu faço pra cuidar da minha unha, como... Eu faço... Gente, não tem segredo. Pra cuidar da unha de vocês, como eu cuido da unha, eu só, tipo, tiro esmalte, né? Eu não... A minha unha nem precisa ser feita, né, gente? Porque já tem um... Como fala... Não tem muito corinho na minha unha, lá. Sem corinho. Nem pouquinho, então eu nem tiro muito. Então, eu só tiro ela, lixo, e pintar a unha e ficar desse jeito. Então é isso aí, pessoal. Eu recomendo vocês pintar dessa cor. É muito bonita. Vermelho, eu gosto de vermelho, roxo, laranja, verde. Então, ficou assim minha unha. E se vocês gostaram desse meu vídeo, mostrando a minha unha, o meu esmalte, como eu pinto, como eu gosto de pintar a cor, deixe muito like, tá bom? Deixa aí no comentário que eu estarei lendo os comentários de vocês. No meu canal, eu estarei respondendo. E... E é isso aí, pessoal. Foi meu vídeo de hoje. E se vocês querem mais vídeo, eu pintando a minha unha, mostrando pra vocês a cor que eu gosto de pintar, eu pintando a minha unha, deixa aí no comentário que eu vou estar lendo e respondendo, tá bom? Tenha uma boa tarde, amo vocês e até o próximo vídeo. Um beijo enorme. Não esqueça de escrever, deixar muito like e compartilhar com todos, tá bom? E uma boa tarde pra vocês.